E aí pessoal, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, depois de tanto tempo sem dar o ar da graça aí nas redes sociais, a filha do Gugu reaparece aí e é o que eu vou trazer pra você agora aqui no nosso canal. Tá chegando agora, não me conhece, eu sou Isaac Lobato, esse é o seu canal, nosso canal, vou chamar a vinheta e já rapidinho trago a notícia pra vocês aqui, é rapidinho, aguenta aí. Pois é pessoal, vamos lá, filhas de Gugu ou a filha de Gugu volta às redes sociais após a morte do pai, a jovem que hoje tem aí 16 anos estava afastada desde a morte de seu pai em novembro do ano passado. Marina Liberato estava afastada das redes sociais desde o dia 21 de novembro de 2019, dia em que foi divulgada a morte de seu pai, o apresentador, Gugu Liberato de 60 anos, quando fez um post emocionante aonde homenageava o pai. Agora, a jovem voltou ao Instagram em um post ao lado da amiga Paola Fregonesi. Ela, por sua vez, respondeu com um doce eu te amo e a filha de Gugu retrucou com uma mensagem dizendo eu também. Além de Marina de 15 anos, no caso 16, né, Gugu também era pai de Sofia, a irmã gêmea dela, e João Augusto, que hoje tem 18 anos. Os três filhos são frutos do relacionamento polêmico no apresentador com Rosemirian de Mateu. A viúva que também tem brigado aí com os filhos, com a família do apresentador e até na justiça para conseguir a parte dela na herança, já que ela não estava, na verdade, entre os herdeiros aí declarados por ele no testamento lido logo depois da morte. Gugu também morreu em decorrência de um acidente doméstico que sofreu em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos, e de ter passado alguns dias em coma. Os órgãos do apresentador foram doados, ok? Então, trouxe aí a notícia para vocês. A foto são essas que vocês viram aí, tá? Ela faz aí uma, meio que uma brincadeira, né, uma foto delas pequena e agora já mulheres formadas aí, moças formadas. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha, comentem, compartilhem e até o nosso próximo encontro. Lembrando, mais tarde temos uma live aqui no canal. Lembrando, mais tarde temos uma live aqui no canal.